Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo. Vamos iniciando aí mais uma semana, mais uma aula e vamos entrar no tema esporte. Hoje será a introdução onde vamos aí classificar, falar um pouquinho sobre essas classificações que existem no esporte, certo? Ignorem aí o barulho dos vizinhos, mas vamos lá iniciar mais uma aula. O esporte é um fenômeno social que está extremamente difundido nas mídias, ou seja, quando a gente vai assistir o jornal, quando a gente coloca em algum canal, sempre vai ter um programa, ou seja, na rádio também, sempre vai ter um programa, sempre vai ter uma notícia relacionada ao esporte. Ele é muito difundido realmente nas mídias a todo momento, seja o esporte que for. Sempre vai ter aquele momento onde um canal, uma programação vai estar falando de algum esporte. E por isso que vai mobilizar um grande número de pessoas, porque a partir do momento que é difundido, a partir do momento que é divulgado, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão adquirir os produtos, mais pessoas vão querer estar vivenciando, então vai movimentar o maior número de pessoas. movimentando assim também a economia, tanto aqui do país, quanto internacional, né? Porque o esporte não existe só aqui no Brasil, logicamente, em todo mundo existe. E em cada lugarzinho do mundo, um esporte vai ser mais importante, vai ser mais vivenciado do que o outro, né? Mas nunca vai deixar de existir, vai envolver instituições públicas, instituições privadas, né? Seja programas de governo, seja locais ao público, o que for, né? Sempre vai estar envolvendo instituições públicas e privadas, um grande número de pessoas, a economia, enfim. Vai mostrar ali ao consumidor também, a importância de cuidar de si, a importância de estar vivenciando aquilo, não é? Lógico, sempre com a ajuda de um profissional, então o esporte, ele vem a ser muito importante para a sociedade. Ele é uma prática corporal integrante da cultura corporal de movimento, E essa cultura corporal de movimento é o ponto-chave da educação física, que se refere a manifestações corporais refletidas ali na cultura com um caráter lúdico, certo? Tudo o que a gente faz relacionado ao movimento do corpo, a dança, a luta, o esporte, o jogo, a brincadeira, está dentro dessa cultura corporal de movimento. Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, dependendo da sua finalidade e intenção. Então, dependendo ali das características do esporte, a competição, tudo, ela vai estar dentro de uma modalidade, ela vai estar encaixada ali dentro de uma modalidade. O esporte se diferencia ali do jogo, isso é algo que a gente já viu em aula, ano passado, a gente está aqui dando a revisão. Ela vai ter, diferente do jogo, as regras universais, vão ter as federações e confederações que vão ali estar regindo, criando essas regras, que vão estar ali organizando as práticas esportivas a nível regional, ou seja, na cidade, ao redor da cidade. Tem também aquelas que organizam em nível estadual e tem também a nível federal, ou seja, nacional. Nós temos a CBF, por exemplo, que é uma confederação brasileira, que vai reger ali as competições a nível nacional, certo? E tem também a nível mundial, que é a FIFA, no caso, em relação ao futebol, certo? As modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada à organização estrutural do jogo em si, vai também estar relacionada à prática que envolve os gestos motores e também a relação com o adversário, entre outras. Então, essas são as características que vão classificar os esportes relacionados ali à modalidade, né? Que nós vamos ver a seguir. Quais as modalidades que existem no esporte, então? Nós temos duas, certo? Que são as modalidades coletivas e tem as modalidades individuais, que vão considerar ali, como é que eu vou saber? Nós vamos saber relacionado às características que eu falei anteriormente no slide anterior e também com a relação de colaboração ali entre os participantes, certo? Nos esportes coletivos é necessária a colaboração de todos os companheiros da equipe, porque é um esporte coletivo. O esporte coletivo é aquele onde jogam dois ou mais atletas dentro de uma equipe só. Por exemplo, o futebol, que tem 11 jogadores no time, o handebol, que tem 7, o futsal, que tem 5. Então, esses esportes onde uma equipe tem mais de dois jogadores são classificados como esportes coletivos. Já nos esportes individuais, o atleta compete sozinho e seu desempenho depende somente de si. Então, o esporte da modalidade individual, o atleta está participando ali sozinho. Por exemplo, o judô é uma atleta só na equipe. O atleta de judô do Brasil, pronto, é uma pessoa só. Na ginástica, para competir as provas, vai um atleta só. Então, são esportes individuais, aquele onde joga pela equipe um atleta só, certo? Então, esporte coletivo, na equipe tem mais de dois jogadores e no esporte individual, na modalidade individual, na equipe tem um jogador só, certo? Daí, dentro das modalidades coletivas individuais, nós temos ainda algumas classificações, certo? Então, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Esporte de marca são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. O que é isso, professor? Eu não entendi, foi nada. Vejam só, esportes de marca são aqueles onde eu vou buscar alcançar, bater o recorde, certo? Eu vou alcançar, ir mais longe do que o meu adversário, correr com menos tempo do que o meu adversário. Eu vou buscar, como eu posso dizer, jogar um objeto mais longe do que o meu adversário, certo? Então, eu vou estar sempre buscando ir mais longe do que o meu adversário. Eu vou sempre estar buscando quebrar recordes, certo? Como exemplo, nós temos as provas de atletismo, nós temos o ciclismo, nós temos natação, certo? Então, esses são exemplos de esportes de marca, sempre vou estar querendo quebrar a marca, sempre vou estar querendo quebrar o recorde, certo? Já os esportes técnico-combinatórios são aqueles em que são comparados a beleza estética e o grau de dificuldades dos movimentos executados pelos atletas. De acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Ou seja, os esportes técnico-combinatórios são aqueles onde você vai olhar sim aquela beleza, né? Aquela harmonia no movimento dos atletas. Eles vão buscar a cada movimento um grau de dificuldade ali, como por exemplo, quando a gente vai ver a ginástica acrobática. Eles vão estar fazendo ali acrobacias de um grau de dificuldade muito alto, seja na pirâmide, seja com cambalhotas, o que for. Sempre vai estar buscando ali uma beleza, um grau de dificuldade no seu movimento. Nós temos também a ginástica rítmica. Aquela com fita que você vê as meninas lá, bem bonitas, dançando com a fita, com o bambolê, né? Também é encaixado dentro dessa classificação aqui, certo? Elas vão estar ali, você vai ver aquela harmonia nelas, dançando bem bonitinho lá. Então, também se encaixa aqui nesse esporte, certo? Já os esportes de precisão, eles são esportes onde são comparados o desempenho de atingir um objeto, aliás, atingir o alvo com o objeto, certo? Este alvo pode estar parado, pode estar estático ou ele pode estar em movimento, certo? A pontaria é a capacidade mais importante nesse esporte. O que é isso, professora? Vejam só. São aqueles esportes onde você pega um objeto e vai lançar em um alvo. Você tem que acertar aquele alvo. Ele pode estar se mexendo o tempo todo, que vai ser mais difícil, ou ele pode estar parado. Como exemplo, nós temos o golfe, certo? Onde tem aquele buraquinho ali no chão. O cara tem que ir com um taco, acertar a bolinha para chegar nesse buraco, certo? Então, é um objeto que você tem que ter a precisão ali, ou a mira, para você acertar. Nós temos também o tiro com arco, o arco em flecha, temos o tiro esportivo, né? Que tem um alvo ali, você vai ter que atirar para acertar aquele alvo. Então, tudo o que a gente tem um alvo para atingir, está encaixado no esporte de precisão, certo? E tem esse nome justamente por isso, porque tem que ter a precisão, tem que ter a mira para acertar o objeto naquele alvo. Esporte de invasão. Para a disputa desse esporte, existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. Muito simples, muito fácil de entender esse esporte. É o seguinte, são duas equipes, certo? Que estão ali competindo. Uma vai ter que invadir a área da outra para que possa alcançar o seu objetivo, que é o gol, que é o ponto. Como exemplo, temos o futsal, onde uma equipe vai buscar invadir a área do outro para fazer o gol. Temos o handebol, temos o polo aquático, temos o futebol americano, temos o basquete. Lembrem do nome, o nome sempre vai mostrar a vocês o que é isso. Quando tem um esporte onde eu tenho que invadir a área adversária para alcançar o meu objetivo, então isso é um esporte de invasão, certo? Muito simples, muito fácil de entender. É só vocês lembrarem do nome e associar o nome ao conceito. Vai ser muito tranquilo de entender. Aqui eu trouxe para vocês exemplos visuais para vocês entenderem aí, guardarem na mente de vocês o que é cada esporte, cada classificação aqui. Como esporte técnico combinatório, eu trouxe aí os colegas de vocês. Aí vocês vão conhecer aí essas meninas lindas e esses meninos bonitos aqui, certo? Que aí eles estão fazendo o que? A pirâmide da ginástica acrobática, certo? Então aí nós podemos ver aquilo que eu disse anteriormente. Eles estão aqui fazendo movimentos com grau de dificuldade e vai ter aquela beleza estética, né? Como esporte de invasão, o handebol, onde um adversário vai invadir a área do outro para fazer o arremesso e lançar o gol, fazendo assim o seu ponto. Esporte de marca, nós temos o arremesso de dardo. Isso aqui é uma prova do atletismo, certo? Onde com essa vareta, para ficar bem claro assim para vocês, o atleta tem que tomar impulso e arremessar o mais longe que puder. O que arremessar mais longe vai vencer, né? Então nós vemos aí a busca por ir mais longe do que o seu adversário. Bater a meta, a marca do seu adversário. E o esporte de precisão, que foi o golfe que eu falei anteriormente. Onde o jogador tem ali o seu taco, tem que ter a precisão, a força certa, né? Bater na bola com a força exata, com a precisão ali, para que ela possa chegar e cair aí nesse buraco que está na terra, certo? Para que ele possa obter o seu ponto. Então é isso. Essa é a aula da semana. Qualquer dúvida, vocês podem mandar a mensagem para mim, certo? Até a próxima! E até a próxima!